Dando prosseguimento àquele que já foi apresentado ali no momento teórico, no PowerPoint com o tema escala e também com o croquis, vamos aqui mostrar para vocês rapidamente, já no SketchUp, aquela planta baixa que foi construída. Então vamos aqui, nessa primeira parte aqui, já temos aqui a planta baixa, em outras dimensões aqui, no formato perspectiva isométrica aqui do alto. Aqui, meia parede, aqui o ponto de telhado, conhecido como pé direito, e uma outra parte aqui que já seria o desenho arquitetônico pronto, com todo o telhado, o beiral, a calçada e a questão da iluminação também. Isso nos permite também adentrar a obra, verificar ali os espaços internos, entre outros. Mas vamos voltar aqui. Nessa planta aqui, o que é importante a gente sempre estar estabelecendo? Eu posso justamente estar rebuscando ao croquis, que ele desenha a mão livre, ou diretamente a gente pode já importar essa imagem para o SketchUp. Então, através aqui do arquivo importar, a gente pode importar essa imagem, cadê o croquis? Ele está aqui. Então, a gente já pode colocar aqui, ao lado do que for, para a gente ter uma referência. Vamos ver se está correto. Aqui na escala a gente puxa um pouquinho mais. Se não tiver a mesma projeção, como não está aqui, eu vou explicar para vocês sobre o transferidor. Então, a tecla Q é a ferramenta do transferidor. A gente vai clicar em qualquer ponto aqui, e vai permitir o ângulo. Então, ele permite, aqui embaixo, a gente já pergunta qual o ângulo que você quer de abertura. Então, vamos ver qual fica melhor aqui. Se trata de ser... Aqui, eu acho que é para cá mesmo. Pronto. Então, a tecla mover, vamos colocar para cá. Então, aqui eu já tenho o desenho. Como é que é feito esse desenho aqui? Olha, as dimensões aqui de 3 metros. Aqui, 3,63 e tal. É importante ressaltar que a gente pode começar aqui pelas dimensões externas ao desenho. Então, eu sei que aqui tem... A pessoa que desenhou, que fez o desenho e as mensurações em campo, na prática, colocou aqui 8,76 metros. E ele não colocou a medida direta aqui com relação à largura ou comprimento. Eu não sei, né? Se for menor, é a largura. Se for maior, é o comprimento. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso aqui? Vamos abrir aqui uma calculadora. Calculadora, para a gente somar essas partes, né? Então, vamos somar aqui o 3 mais... Aqui o 2,98 mais... Essa parte aqui, voltando aqui, 2,49. Então, aqui eu tenho o 8,47. Então, normalmente, a gente faz já um retângulo, né? Considerando essas dimensões. Eu vou colocar um retângulo aqui com as dimensões. Então, fica 8,76,8,76. 8,76. Vamos limpar aqui. 8,76,8,49. Então, eu tenho aqui já o desenho. Então, eu tenho essa parte aqui, que vai ser a área construída. Então, aqui nós vamos agora começar a delimitar todos esses espaços. Ok? Então, aqui, rapidamente, a gente vai pegar as dimensões de cada um dos espaços e vai marcando. Nesse caso aqui, nós temos... Voltando aqui, está vendo? 3,63 metros por 3,63. Então, eu coloco para cá e vou colocar 3,63, por 3 metros. Ok? E aí, vamos marcando cada um desses espaços ali, ó. Aumentando o zoom aqui. Aqui nós temos 1,80 por 1,89. A dica, sempre pego o retângulo e observe que aparecem as dimensões aqui embaixo. Quando você puxa o retângulo, ele está mostrando que é a maior dimensão e o comprimento. Então, eu vou colocar 1,89, vírgula. Vamos voltar aqui. Ele é 1,89 por 1,80. Então, já tenho aqui, ó. De novo. 1,89, vírgula. 1,80. E aí, sucessivamente, nós vamos marcando todos esses espaços. Voltando aqui, 2,88 por 3 metros. 2, 2, 3, que é a maior dimensão primeiro. 3, vírgula 2,88. Ok. Então, aqui a gente já começa a estabelecer quais são os espaços definidos aqui nessa área, né? Tudo que nós estamos definindo aqui. Vamos voltar o outro aqui. 4,49 por 2,98. Então, aqui de novo. Olha. 4,49, vírgula 2,88. Exatamente. Vamos construindo. Esse outro. 3,77 por 2,99. Então, vamos pegar aqui. 3,77, vírgula 2,99. Então, você vai marcando todos esses espaços aqui de novo. Vamos considerar aqui o desenho. Nós estamos partindo dele, né? Então, eu começo desse aqui agora, olha. 1,80. Essa dimensão por 2,45. Eu posso pegar nesse ponto aqui, olha. Observe ali qual foi a dimensão maior. Então, 2,45, vírgula por 1,80. Qualquer dúvida, eu venho aqui em ferramentas, dimensões e marca. 2,45 está nesse sentido, não é. É no outro sentido. Então, voltando aqui. Retângulo novamente. 2,45 é nesse sentido. Então, 2,45, vírgula 1,80. Certo? Professor, por que está existindo essas diferenças aqui? Porque aqui o técnico, o medidor, ele considerou as medidas dentro a dentro, né? Então, aqui existe também a questão das paredes, que nós já vamos ver como isso aqui pode ser resolvido. Então, vai marcando espaço por espaço. 2,45 e aqui depois nós temos 2,83 por 2,30. Então, vamos considerar aqui agora, ó. Vi retângulo, 2,83, vírgula 2,30. Ok. Então, basicamente, nós já temos espaço aqui definido. O que nós vamos fazer agora? Considerar a questão das paredes, né? Normalmente, essas construções que a gente chama de apenas um piso, né? Um prédio com apenas um pavimento, a gente considera aqui uma espessura de parede com 9 centímetros. O bloco de 9 centímetros, né? Então, para um lado. Para o outro, nós temos ainda as camadas de chapisco depois do reboco. Então, a gente pode considerar aí 9 mais 2 para cada lado. Vai dar igual a 13 centímetros, não é isso? Então, a tecla F, nós temos aqui a equidistância. Então, eu clico em F e puxo para dentro. Vou colocar aqui ponto 13, né? Que é correspondente a 9 mais 4. Aqui, ó. 9 do bloco mais 4 centímetros do reboco. Então, eu já marquei as paredes aqui, ó. Ok? Para a delimitação aqui da porta, vamos fazer um pelo menos aqui. E aqui, pessoal, é bem interessante. Tem duas formas, né? Se a gente for fazer a planta baixa, então, nós vamos marcar aqui. Normalmente, a porta tem 80 centímetros, né? Então, aqui nós temos a boneca. Vamos considerar aqui uma trena. Só para marcação. Tecla T. Aí, eu marco aqui a trena. Então, eu vou considerar aqui uma boneca aqui de 10 centímetros. Coloco aqui para 10.10. E já marco ela aqui. Então, essa aqui é a boneca para favorecer a abertura da porta. Quando a porta abre, para ela não ficar ocupando espaço, né? Ela abre a fechadura. Favorece aqui uma abertura linear. Então, vamos lá. Então, eu vou considerar aqui centro a centro. Marca no centro agora. Coloca aqui uma linha só para referência. Quando o ponto fica verde, aqui vamos considerar um azul claro, né? Estabelece um ponto médio. Então, eu direciono e coloco aqui a largura da porta. Então, eu considerei aqui a largura da porta com 80 centímetros. Na extremidade, eu vou marcar aqui. Pronto. Então, beleza. Muito bem. Aqui eu fechei as linhas. Com a borracha, a gente já pode apagar. Vamos apagar esse lado e esse outro lado. Sem problema. Da mesma forma, a porta agora eu vou desenhar ela na perspectiva aberta. Colocar o ponto 8. O que eu tenho que fazer agora? Agora, se eu ligar esses dois pontos aqui na extremidade da porta, fica um triângulo, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer representar a porta através de uma perspectiva em arco. Então, eu vou clicar aqui na ferramenta arco. Tem um desenho aqui. Arco de ar. O atalho ar. Eu clico em uma extremidade e na outra. E aqui eu fecho o ângulo. Já fechei o ângulo. Então, se eu puxar uma reta aqui, com 98 centímetros, tem que corresponder igual. Se ela não fechou aqui, o ângulo não foi aberto corretamente. Vamos de novo. Clique em ar. Ponto de origem. Ponto de destino. E eu fecho aqui. Pronto. Aqui eu tenho exatamente um raio de 80, né? Qualquer linha que eu colocar aqui vai dar, então, aí, ponto 80. Ela não ultrapassa. Ela fica exatamente nesse ponto. Beleza. Então, aqui eu tenho a porta já aberta. Para ela não ficar muito extensa, né? Então, eu quero mostrar para vocês rapidamente o que eu já posso fazer com esse condo. Os demais, você vai fazendo nesse mesmo sentido, né? Aqui a tecla G. Vai fazendo da mesma forma, né? F, coloca a espessura aqui, ponto 13. E vai fazendo de todas as formas aqui. Voltando aqui. Ponto 13. Então, você vai fechando aí todos os condos. Ok? Depois que fechou todos, você vai ter essa planta aqui, que é chamada planta baixa, né? Aqui na perspectiva do alto, ó. A gente consegue observar bem cada um desses, da limitação desses condos. Quando a gente parte para a planta com meia parede, é isso. Vamos clicar na tecla P. Lembra que é puxar ou empurrar. E nós vamos levantar. Vamos considerar aqui a meia parede, por exemplo, com 1,20m. Então, ponto 20, eu já começo a desenhar esse condo. Ok? E assim, posteriormente, com os demais, né? Então, sucessivamente, você vai estabelecer a mesma ótica. Então, aqui eu já tenho com todos, né? Então, aqui com todas as meias paredes, por elevadas. Aqui tem um pilar. Então, aqui eu tenho condo por condo. Então, nessa planta aqui, a gente não tem as portas ainda, né? É o que a gente consegue observar já nesse modelo aqui, ó. Então, nesse modelo aqui com o pé direito pronto, a gente vai considerar aqui as janelas. Mas eu vou mostrar para vocês como insere essas portas aqui. Vamos considerar aqui essas portas. Pelo menos, esse aqui nós vamos fazer um condo fechado. Para não ficar uma aula muito extensa depois que vocês vão exercitar isso. Então, vamos considerar aqui um pé direito de 3 metros. Já tem 1,20m. Então, eu vou colocar aqui mais 1,80m. Pronto. 1,80m. Beleza. A altura de uma porta... Vamos apagar essa linha aqui, que ela não interfere em nada. Normalmente, a altura de uma porta tem 2,10m. Então, eu posso considerar aqui uma trena. Ou uma linha, colocar aqui 2,10m. Está aqui no eixo vertical azul. Eu fecho aqui e vou colocar 2,10m. Então, aqui eu tenho a altura da porta. O que eu faço aqui agora? Eu vou colocar aqui. Tem várias maneiras de a gente fechar isso. Fechei aqui. Então, o que eu vou considerar? Agora, eu vou fechar o batente da porta. Voltando aqui. Vou considerar para cá. Tecla puxar, empurrar e coloquei ela do outro lado. Eu posso ocultar ou apagar essa linha. Então, aqui agora, pessoal, já tem o que? A abertura para a gente poder assentar a porta, né? E de onde é que nós vamos construir essa porta? Onde é que nós vamos encontrar essa porta? Então, eu venho aqui em janela. Nós vimos aqui em componentes. Vocês vão aqui em construção. Em construção, nós vamos localizar aqui. Desculpa, não construção. Arquitetura. Deixa eu ver se encontra. Isso. Arquitetura. Porta. Tem diversas portas aqui já em utilização. Vamos considerar essa primeira porta aqui. Observe. A porta ficou um pouco estreita, né? Ou seja, ela ficou maior. A porta da abertura do vão é menor do que a que o objeto oferece. O que é que eu tenho que fazer aqui? Reduzir. Então, a tecla S, que é a escala, eu vou reduzir essa porta. Pronto, até aqui. Então, aqui eu tenho a redução da porta. O que é que eu tenho que observar? Essa porta, ela está tendo a abertura para fora, né? Normalmente, um cômodo, você abre a porta para dentro. O que é que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu vou clicar no objeto, barra, para selecionar. E vou colocar o botão direito na parte desassociar. Quando eu desassociei, cada parte do objeto agora fica uma parte individualizada. E como eu quero que essa abertura da porta fique para dentro, O que é que eu vou fazer? Eu vou agora pegar o transferidor. Observe que aqui está no eixo verde. Aqui, o azul. Tem que ser no azul. Olha. Eu vou clicar na porta e vou direcionar a sua abertura para dentro. Está vendo? Eu posso considerar aqui o ângulo da abertura que for interessante. Normalmente, a porta só se abre aqui nesse sentido. E por isso que nós temos aqui a boneca, ó. Porque a hora que abre, a fechadura bate na parede e fica um espaço, um vão lindo. Então, para a representação, normalmente, a gente deixa aqui a porta meio aberta. Pronto. A porta está aí. Aí tem diversas cores que você pode considerar. Eu quero colocar essa porta na cor de madeira, né? Então, a gente pode vir aqui em madeira. Vamos ver aqui. A persiana. Vamos colocar a persiana aqui. Eu posso pintar a porta na cor que eu desejar, né? Inclusive, eu vou colocar ela translústica, como se fosse de vidro. Então, aqui tem diversos modelos. E aqui vocês vão pintando, né? Através de cores. Cores. Vamos colocar aqui a cor. Então, vocês têm as diversas cores que você pode colocar aqui para depois você finalizar a sua apresentação. Ok? Aqui só vou mostrar mais uma cor que você pode adotar de diversas cores. Cada cor tem uma numeração específica que você pode buscar também pelo número. Então, como eu disse, aqui na parte de arquitetura, você tem vários itens que podem ser considerados, né? Aqui, com pedras, né? Vários itens que você pode considerar aí nessa construção. Então, vamos voltar aqui para aquela outra parte. Vamos fechar aqui a tecla H e vamos chegar nesse ponto aqui. Então, aqui, ó, nós já consideramos, né? Esse pé direito, nós consideramos todas as portas e janelas, né? Chamadas de esquadrias. E aqui eu posso simplesmente também, já tenho o vão aberto aqui de uma janela, vou apagar só para mostrar como é que é feita a demonstração. Então, a gente pode recorrer aqui de novo, componentes. Componentes, vamos aqui em arquitetura. Escolhi lá a parte de janela. Pronto. Aqui não é bem uma janela, pode ser colocado como porta ou como janela. Então, aqui eu considero, já marquei. Tecla mover. Normalmente, já coloca no primeiro ponto. Já colocou aqui. O que nós observamos aqui? Que ficou muito maior, né? Então, o que a gente vai fazer? A tecla S. Ele já disponibiliza vários pontos que eu posso, o que? Diminuir a espessura. E posso aqui, ó, diminuir o tamanho. Então, voltando aqui. Com a tecla S, eu vou diminuir aqui o tamanho e colocar o tamanho correspondente. Pronto. Aí eu já representei a minha janela. Ok? Aí você pode colocar o vidro na cor, que foi interessante. Bom, feito isso. Nós vamos para a próxima parte, que é já o do telhado. O telhado, nós temos diversas formas de fazer, né? Quais são elas? Eu posso simplesmente colocar aqui um retângulo. Coloca ele aqui, fechado, aqui em cima. Já considerando aqui o beiral, né? Para todos os lados eu posso considerar. Faço isso e venho aqui no centro e coloco uma linha, né? Só para subir aqui um pouquinho. Para melhor a representação aqui. Vamos considerar aqui. Colocar uma linha aqui no centro. Ficou aqui azul claro, já está na ponta de linha. E aqui nós vamos clicar na tecla Move. Mas observe aqui só o que eu quero mostrar para vocês. Tem essa primeira opção, que a gente pode levantar esse telhado. Aqui eu vou apagar todas as estruturas aqui. Fazendo aqui novamente. Só fechar essa área aqui. Aqui, mais uma tecla. Pronto, não está fechando. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui? Para a gente puxar o telhado, não pode ter essas partes aqui. Entendeu? O que acontece? Eu vou elevar aqui em uma linha. Vamos considerar aqui, por exemplo, 10 centímetros. E a partir dessa linha eu quero projetar o retângulo. As dimensões lá, a gente viu 8.76 vírgula por 8.49. Aqui agora... Ah, vai dar certo agora. Vamos colocar aqui uma projeção só de 10 centímetros. Colocar mais um pouquinho. Colocar aqui de 20 centímetros. Pronto. Para não aparecer aquela outra questão ali. Então eu posso chegar aqui no meio. E elevar esse telhado. Ok? A gente pode colocar com a queda, por exemplo, aqui. Se eu colocar de 50 centímetros. Pronto. Aqui só para a gente ter uma noção de como poderia ser feito esse telhado. Aqui você pode projetar os beirais. Uma projeção simples. Não é bem o que a gente gosta de fazer. É um telhado mais simples. Depois é só pintar. Telhado. Pode pintar ele na cor da telha com a telha de sua preferência. Normalmente você utiliza esse aqui para ficar mais em cerâmica. Mas normalmente não é assim que a gente faz. Aqui bem mais simples, né? Então vamos só voltar aqui. Aqui existe um componente aqui na construção. Componente. Vamos considerar ele aqui em construção. Então nessa construção nós temos aqui diversas treliças. Então normalmente os telhados eles são ancorados na treliça. Vamos aqui tecla mover. Vamos só apagar essa parte aqui. E vamos considerar aqui nessa treliça aqui. Da mesma forma. Ficou pequeno. Nós vamos considerar o que é a escala, né? Então pode puxar aqui. Colocar mais para dentro. Volta aqui para você ter a noção de onde você está clicando. Vamos puxar para cá. Aqui a gente poderia colocar diversas treliças, né? E aqui como vai ter um pilar aqui, eu posso considerar ele até aqui. Só para a gente fazer mais rápido, porque o tempo é muito curto. Vou considerar até lá. Colocando apenas uma treliça. Então aqui você pode dimensionar o telhado como você quiser. Ah, ficou com a inclinação muito elevada. Então você pode abaixar aqui um pouco mais, ó. Ok? Então normalmente feito dessa forma aqui vai ter um pilar sustentando essa parte da treliça. E aqui da mesma forma você pode considerar aí a sua textura de telha, né? Conforme você quiser. Ok? Então aqui só para mostrar rapidamente os tipos de telhado que pode ser feito. Aqui eu fiz no modo mais convencional, né? Então se eu apagar aqui vocês vão observar, ó. Eu considerei. Eu fiz aqui um outro retângulo só para mostrar como é que você pode fazer. Você pode montar aqui um triângulo aqui e empurrar esse triângulo. Você pode empurrar ele aqui, ó. Tá limitando a equidistância. Então você pode aqui puxar para onde você quiser. Ok? Aqui, ah, ficou aberto. Basta você colocar uma linha aqui e aí você já fecha, né? Toda essa parte aqui. Você pode fechar também depois. Então ok. Então o que eu quero mostrar? Que no SketchUp tem várias teclas que favorecem isso aí, né? Então se eu vou fazer aqui um desenho mais rápido para vocês observarem aqui. Então vamos considerar. Então eu pego aqui. Retângulo. F. Aqui é a equidistância. Vamos colocar ponto 13. Aqui dá um zoom para a gente não perder. Sobe aqui, pé direito, 3 metros. Onde você quiser colocar as portas, você vai marcar, ó. Com a trena. Você clica com a trena. Eu quero colocar uma porta com 2.10 de altura. Ela tem que sair dessa parede. Sempre a trena utiliza isso, né? Ponto 20 aqui para sair. Então aqui você marca a sua porta, ó. Com as dimensões definidas aqui. Por exemplo, 2.10 vírgula ponto 8. Aqui eu tenho a porta, eu posso, ó, já subir. Então eu já fiz a porta. Ok? Então a trena auxilia muito. Eu quero colocar minhas janelas. Todas elas na altura aí com 1.20. 1.20. Então aqui eu já marco. Eu quero uma janela 1 por 1. Vou colocar 1,1. Aí eu quero a distância de uma para a outra. Você marca com a trena. 1.1 vírgula 1. Então você coloca várias janelas. E depois, ó. Só empurrar e depois preencher. Com aquela parte lá que eu já informei para vocês. Vem aqui, componentes. Arquitetura. E a gente consegue colocar aí a janela que a gente quer, né? Pega aqui. Ah, ficou grande. Como é que a gente faz? Escala. Volta. E coloca ela no tamanho que você quer. Ok? Aqui nem é ajustado, mas só para voltar rapidamente aqui. Se eu faço aqui agora, ó. Coloca a parte de cima. Eu fechei aqui. Aqui nós vamos representar bem. Eu coloco uma linha no centro. E aqui eu elevo também, de mesma forma. Não ficou no ponto certo. Vamos voltar aqui. A gente vai fazendo muito rápido. Tem que pegar o ponto correto. Até aqui. E aí eu vou pegar o ponto correto no centro. Ele vai ficar azul claro. Até o outro lado. Pronto. Marquei. Aqui eu consigo levantar. Ó. Se não tiver conseguindo levantar, olha, você aperta a tecla para cima, para baixo, que é o vertical. E aí eu coloco aqui, por exemplo, 50. Vamos colocar um metro. Tudo isso aqui você tem que calcular, né? Qual é a inclinação do seu telhado, né? Então aqui eu posso considerar já a telha e o pinto. Então aqui você vai considerando o seu desenho. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham aí tido a noção de como trabalhar basicamente no SketchUp. Lembrando que todas essas, depois você pode eliminar aqui, que são as medidas da trena, né? Isso aqui facilita em muito o trabalho. Ah, quero colocar com dimensões. Lembrando, ferramentas, dimensões, eu tenho aqui as dimensões, ó. Clica e puxa, ó. Ficou azul, só puxar. Tá certo? Então assim a gente finaliza. Um forte abraço a todos. Obrigado.